Música Esse teu violão também tem uma sonoridade fantástica, Bifo Esse é um violão chamado semifolk, que ele tem um tampo um pouquinho menor Semifolk Semifolk é o violão pra se tocar rock, pop, pra se tocar uma coisa mais vigorosa O violão de Naila é aquela coisa mais percussiva Além dele ser lindo É, é Uma sonoridade, e você tá usando cordas de aço É, que tem a ver com a característica desse trabalho Porque a coisa de ter a ligação com rock, com blues Digamos assim, você poderia fazer um violão de Naila, mas talvez não fosse tão característico Então o violão de aço, tem essa escola do Clapton E também tem os caras hoje em dia, o John Mayer Que tem essa praia do violão de aço e da guitarra, a Stratocaster, que inclusive é presente nesse disco Você usa no disco? Uso no disco O disco é assim, chamado vintage, né? Bateria acústica, contrabaixo elétrico e algumas faixas acústico Violão, esse aqui que vocês estão vendo E a guitarra Fender, quer dizer, a Stratocaster Pra quem não sabe, Fender a gente diz é a marca, mas é tradicionalíssima É tradicional, exatamente Do rock, do blues e tal E tem esse som bem vigoroso Essa coisa do instrumento é muito importante, né, cara, para o músico, né? Para o cara que está tocando, para o cara que está cantando Basta dizer que, por exemplo É uma relação É uma relação Inclusive tem gente Na verdade o instrumento, nem sempre o mais caro é o melhor Exatamente É aquele que se molda ao cara que vai tocar, né? É, tem uma coisa de identificação mesmo, né? De você pegar e sentir bem com aquele instrumento E tem um estilo também, tem um cara que gosta da guitarra, que tem mais som de grave A Stratto é uma guitarra mais aguda, uma guitarra, a Stratocaster Fender A Les Paul, que é Gibson, tem mais graves, que é do Jimmy Page, Led Zeppelin e tal Para quem curte rock Já, como eu falei, a Fender é o Hendrix, aquela coisa mais pesada A Vank, Rock and Roll, enfim Aquela que ele mordeu, né? É, aquela que ele botou fogo, né? Uh, fez um voodoo, né? A música dele, o voodoo child Acho que vem daí, né? Você compõe bastante, Adonar? Eu componho Tem muita coisa guardada nas gavetas? Tenho, tenho Eu digo, é engraçado que eu tenho mais músicas do que foram lançadas Quer dizer, eu tenho três discos lançados E mais música no fundo Dá umas 36, mais ou menos É, por aí Uma 150 guardada Uma 150 guardada Pô, cantoras, cantores e cantores intérpretes Gente, você está precisando de música? Liga aqui pro outro lado Eu tenho bastante música Porque o compositor não se restringe ao estilo, né? Eu não faço Na verdade eu não faço rock, não faço samba Eu faço música Aí, quer dizer Acidentalmente, às vezes você descobre Pô, isso aqui é um melodinho Isso aqui é um samba Isso aqui é um rockinho Isso aqui é um rockinho Tudo assim Tudo zoado, assim Quer dizer, é uma coisa de você Um dia faz uma frase no violão No outro dia você começa outra música Quer dizer, não tem nenhuma ordem estabelecida Tem uma letra que você quer musicar Eu faço muito assim, às vezes Eu tenho um caderno lá com algumas letras minhas Você vai escrevendo ali e vai guardando Tem também a letra dos amigos Que mandam E às vezes você nem sempre está É uma vibe, né? Como se diz Quer dizer, você está lá e olha Isso aqui vai rolar Não bate agora Não bate agora É Tem hora que surge Quer dizer, tem muita gente que me fala Que compõe andando pela cidade Andando de ônibus Eu já vi uma história do compositor Ah, tá lá Vem as melodias quando eu estou no metrô Quando eu estou no ônibus e tal Bom, cada um é um, né? É Cada um tem um processo Amor é um negócio, um processo muito bacana Vamos mostrar mais uma? Vamos lá Vamos lá Está aqui do CD também? Vamos fazer o Clara Amanhã? Clara Amanhã Música linda, parceria com a Lúcia Santos Ah, com a irmã do Zé Cabaleiro A irmã do Zé Cabaleiro, enfim Adora, é uma balada Vamos lá Vamos cantar, então Adolar Marim Vamos lá Teimo E não por termo nesse amor Arco Te amo Mesmo que fim da tarde Na madrugada queimo E em par A noite alonga o leio e o sol Arrumo a solidão e durmo Te acordo, rima Em meu quintal Um galo ainda canta cedo Amanhã é clara Agora Agora Nenhum incêndio é perto Agora Nenhum incêndio é perto Agora Agora Ah Beleza Você está dizendo que isso aí é um poema Que ela mandou para você É, é uma história engraçada porque Esse poema chamado Clara Amanhã Da Lúcia Ela não foi nem ela que me contou Porque acabei achando na internet Num site Ganhou um prêmio Esse poema dela E esse poema Antes de ser música Então A letra Era um poema Era um poema Premiado Premiado Muitos anos atrás E aí eu conheci a Lúcia Por intermédio do meu parceiro Léo Nogueira E ela me mostrou Olha Vê se você Musica Essa Eu acho maravilhoso As imagens que tem É legal Vamos falar do teu site Vamos lá O adolarmarim É Ponto XPG.com.br O que tem lá no teu site? Tem, olha Tem vídeos Tem fotos Tem um lookzinho de fotos Tem a galeria de fotos Dá para ouvir algumas faixas Dá para ouvir algumas faixas É Tem assim Ainda não tem as letras E tem os contatos todos Mas tem vídeos Tem vídeos Inclusive um link do Youtube Com coisas também dos outros discos Que eu acho legal A pessoa Conhecer E fala um pouco da banda Desse pessoal Ah, desse pessoal que acompanhou você Marcos Cleese Eu Essa apresentação com a Admaia Eles vão estar juntos também? Vão Olha É importante dizer que Esse trabalho é feito realmente A três Eu falei três mãos Aquela hora Cortei a mão de cada um Mas só assim Seis mãos É o Adoramara em trio É o Marcos Cleese no baixo O Humberto Ziegler Baterista E eu fazendo as guitarras Violões, voz E as composições Legal Eles foram fundamentais Para a gente ter esse trabalho E contato O site Então O meu e-mail O site tem o contato Mas o meu e-mail Que é simples Adolarmarintrio Adolarmarintrio Arroba gmail.com Adolarmarintrio Tudo junto Tudo junto Marim com N Marim com N Que nem está aqui Adolarmarintrio Arroba gmail.com Arroba gmail.com Enfim Até se quiser o CD Tem a Tratore Não é interessante O site da Tratore www.tratore Que é a que distribui Gente O CD Para o Brasil Vai estar nas lojas Logo mais Em sites e tudo Mas na Tratore Dá para comprar Marim Obrigadão Por você ter vindo Obrigado Prazer foi meu Vê se não demora tanto Para voltar Mais 10 anos O Marim ainda vai fazer Um rabicho de uma Enquanto sobe os créditos Qualquer Teimosia Teimosia Temos reprise Sábado para domingo Uma da manhã A gente volta Quinta-feira que vem Aproveita a cidade de São Paulo A dor é a mesma de sempre É a que já vem do ventre O pranto cai sobre o prato O verde é indiferente A dor é a mesma de sempre Que já vem desde a sempre